Mais uma manifestação dos servidores do Estado marcou a manhã desta quarta-feira. Integrantes de vários sindicatos estiveram na governadoria para cobrar o 13º salário de 2017, que ainda não foi pago. Amanhã começou agitada na sede do governo do Rio Grande do Norte em Natal. Manifestantes de vários setores do funcionalismo público bloquearam as entradas da governadoria, cobrando os pagamentos nos salários atrasados. Nós estamos aqui hoje porque o governo não nos pagou, nem tem data de pagar o 13º atrasado de 2017. Os servidores do Poder Executivo estão sem receber. Os servidores do Poder Executivo não receberam ainda o salário do mês de junho, nem tem perspectiva desse pagamento. José Teixeira, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado, reclama do descaso do governo com os servidores da ativa e aposentados. Ele também entende que o tempo que deveria estar sendo investido na resolução destes problemas está sendo utilizado em outras atividades. Na verdade é o governo deixar de fazer campanha, porque já está em campanha, está inaugurando obras faraônicas, está em campanha todos os dias, enquanto não se preocupa, não se empenha, não se debruça sobre o salário atrasado do servidor do Estado, que é quem faz a máquina desse Estado funcionar. Sem receber seus salários em dia e com o 13º de 2017 ainda pendente, a situação dos trabalhadores do Estado é precária. Tem pessoas que dependem para pagar plano de saúde, que fazem tratamento para combater o câncer, para combater diabetes, para controlar a hemodiálise, né? Tudo isso é um custo, tem medicação para ser tomada, né? E que não tem nenhum servidor hoje que está se fazendo cota, setor de trabalho está se fazendo cota para comprar cesta básica para doar servidor, porque ele não tem salário. Enfermeira do Hospital Estadual Valfredo Gugel, Maria das Neves está com as contas atrasadas, o que a deixa preocupada. Está precária, né? Porque as contas da gente ficam todas atrasadas, a gente fica sem condições até de ir trabalhar, estímulo, nós não temos estímulo. Diante de todas as dificuldades, a única coisa que sobra é a esperança por dias melhores. Nós como profissionais queremos fazer um bom trabalho, né? Para poder atender melhor a população. Então, vamos lá.